Após a alta de casos de covid-19, o uso de máscara volta a ser obrigatório em unidades de saúde lá de Paranaíba. Alex Santos tem as informações. E a Prefeitura de Paranaíba publicou um decreto no Diário Oficial da Somaçu na terça-feira determinando o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as unidades de saúde do município. A determinação foi divulgada por conta do atual momento em que os casos de covid-19 têm aumentado consideravelmente aqui no município e também no estado. E leva em consideração as festas de compraternização de final de ano em que há um aumento de aglomerações de pessoas. Segundo a secretária de Saúde de Paranaíba, Franciane Mariano Forni, o município praticamente havia zerado o registro de casos da doença. Mas nas últimas semanas, os casos voltaram a subir exponencialmente. E como há uma procura por atendimento nas unidades de saúde, foi então necessário retomar o uso obrigatório do acessório. Além disso, pessoas com suspeita de contaminação pela doença também receberão atendimento isolado dos demais pacientes. Olha, de acordo com dados do Boletim Epidemiológico Semanal, publicado na terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, foram nove novos casos confirmados de covid-19 em Paranaíba, entre os dias 6 e 13 de dezembro. Durante o período, o município não registrou mortes pela doença. Ao todo, são 8.586 casos registrados desde o começo da pandemia. Aqui em Mato Grosso do Sul, em uma semana, foram 1.035 novos casos de covid-19 registrados e seis mortes. Atualmente, o Estado contabiliza 587.813 casos e 10.870 óbitos.